solta ele como é que é tá surdo sabe do que ele é capaz eu tô aqui pra descobrir tira o gema do cara tá bom então você achou que a vida ia te dar tudo de mão beijada você é é um daqueles que fica esperando tudo cair do céu não é você é mais um daqueles que culpa tudo e todos pelas suas falhas sabe eu vejo muitas pessoas vagando sem rumo elas elas não têm um propósito as pessoas perguntam se eu voltei e eu não tinha uma resposta para dar ainda mas agora eu tenho eu decidi que eu estou de volta é mais perigoso e eficiente do que qualquer homem que temos em campo ele é o mais letal e o mais com decorado sem remorso eu não sei quem você é não sei o que você quer mas eu tenho uma coisa habilidades muito específicas habilidades que aprendi numa carreira muito longa habilidades que fazem de mim um pesadelo pra gente como você isso acaba aqui não vou procurar você não vou perseguir você mas se não fizer isso vou te procurar vou te encontrar e vou te matar boa sorte eu tenho que ganhar você tem que ganhar você não quer entender explique sou o lutador mais completo Deus me deu um talento enorme só acontece que eu sou o lutador mais completo do mundo treinei a vida toda para quem preciso provar que sou digno de alguma coisa o que eu sei que um homem que fez o que eu fiz não merece sonhar mas eu ainda sou eu não vi um homem eu não vi um marido já vi alguém que estava entre mim e meu sonho acho que Deus me deu esse valor e sem o pecado na exposição eu não acho que eu recordei eu vou te ver eu vou te ver